Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, hoje eu estou aqui dentro do meu CS2 Acabou de ter uma grande atualização no CS2, se vocês não conseguiram acompanhar ou não sabem o que está rolando dentro dessa atualização Eu postei no último vídeo todos os detalhes, falando algumas teorias Eu já sabia muito que ia lançar alguma coisa parecida nesse tipo Eu cheguei até a fazer uns shorts, depois se vocês quiserem dar uma olhada aqui no canal, depois vocês podem ver Falando que era possível vir alguma coisa muito próximo e grande E sim, mano, foi muito do nada, muito aleatório essa realidade Mas que é algo muito importante para a comunidade Novas skins, novo modo de jogo, entre outras coisas, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque basicamente eu no último vídeo já disse sobre isso Já falei, comentei sobre isso, né? Então não adianta eu ficar aqui falando seus ouvidos sobre essas coisas, tá bom? Hoje eu quero citar e quero dizer sobre a novas caixas do CS2 Que é a nova caixa Filowatt Case, mano Essa é a realidade, a nova caixa do CS, a Filowatt Case Não só ela, como todas as outras caixas Hoje eu vou ensinar vocês umas dicas, tá bom? Para você estar dropando essa caixa dentro do CS2, tá bom? Ó, atualmente, galera, ela está custando R$50,00 R$50,00 é o preço da Cidadã É o valor dela Quando foi lançado, lançou R$357,00, mais ou menos, tá bom? Um valor até que muito alto, mas muitas pessoas conseguiram vender por esse valor Conseguiram lucrar, essa é a realidade Por isso que eu falo para vocês O CS, mano, é isso, saca? Imagina você estar jogando o CS Você ganha uma caixa de R$350,00 Vende, o dinheiro cai na sua conta E você vai poder comprar outros itens, vender Ou até mesmo sacar Eu acredito que muita gente que fez isso, galera Se vocês tiverem dúvidas na hora de sacar essa grana Tem um vídeo aqui no canal explicando como que você pode fazer isso, tá bom? Diversas formas e métodos para saques e etc, certo? Galera, o que que acontece? Vamos lá Eu vou vir aqui na loja, tá bom? Que existe agora para nós o Mimo Semanal Para quem não sabe, esse Mimo Semanal funciona da seguinte forma Você receberá um novo Mimo Semanal da próxima vez que subir de partente Então, a chance de você dropar uma caixa nova só nessa parte aqui É extremamente grande Por que que é grande, mano? Porque é, mano, que é essa realidade Tá muito grande A caixinha que a gente tem aqui é essa aqui agora, né? A última Então, a chance dela vir tá muito mais do que qualquer outra dessas aqui E como vocês podem ver Teve uma mudança radical de uma caixa pra outra, né, mano? Olha, caixa kilowatt E aqui tá... Olha que absurdo, mano De diferenças das últimas caixas do CS2 Agora, mano, mudou simplesmente quase tudo Essa é a realidade, tá? Eu tenho que dizer também que a Valve demorou quase dois anos para lançar essa caixa aqui A gente tem mais de dois anos entre as últimas caixas de lançamento do CS2, tá bom? E... Beleza, galera O que que eu tenho a ver? O que que você tem a ver com isso? Vou te explicar pra vocês o que que tem a ver Mano, o interessante é que você faz um booster de XP Como assim um booster de XP? Agora, no CS2, com a nova atualização Existe uma opção que vai deixar você boostado de XP Até com símbolo você vai ganhar Do CS2 Eu vou, por exemplo, aqui, ó Vou puxar aqui uma corrida armada Mano, ou... Véi, sério Sem maldade nenhuma, galera Esse... Esse corrida armada aqui tá simplesmente incrível Porque é legal jogar o corrida armada, tá, galera? Quem nunca teve a experiência de jogar Recomendo que você tenha Porque é algo que vale a pena de certa forma, tá? Porque é legal É legal É basicamente um mata-mata Mas só que você vai evoluindo de skins E até chegar, né? Basicamente ao nível maior Quer ver, ó Vamos lá, ó Aqui eu vou passar... Matei um Vamos lá Vou tentar matar mais um Só pra vocês entenderem a situação Matei mais um Mudei de negócio Essa é a intenção A gente vai mudando de arma A cada vez que a gente upa Mas... Vamos lá Qual que é a intenção? Você vai jogar isso aqui, galera Simplesmente pra obter XP Essas coisinhas assim, entendeu? Você vai jogando Vai obter no XP Pra você estar basicamente, né? Depois que você tiver bastante XP Olha, mano É legal, rapaziada Eu não vou nem jogar, não Senão eu vou ficar viciado aqui Não vou prestar atenção no que a gente tá falando Mas resumidamente Aqui você vai jogar bastante Vai obter o XP Eu vou mostrar pra vocês Mano, foi tipo Sendo bem sincero com vocês Foi tipo... Essa atualização Essa atualização foi tipo uma operação Sendo bem sincero Vamos lá, galera Aqui tá a nossa conversa Do que eu já tô falando pra vocês É isso Inclusive tá na própria Steam Tá bom? Tá na própria Steam, velho Eu quero falar pra vocês sobre isso aqui, ó XP Overclocked Deixa eu tentar traduzir essa página Já pensou em poder Participar de um sorteio de duas facas Com apenas 2 dólares? Sim! O canal de NX Com parceria do K-Drop Está sorteando duas facas Aqui na descrição Você pode encontrar um link Para que possa entrar no sorteio São as últimas vagas Clique e participe Não esquece Lembrando Quanto mais você deposita Mais chance você tem E jogue com responsabilidade O K-Drop é um dos melhores sites Pra você tentar algo Então boa sorte a todos Quando você ganha todo o XP semanal E tiver ganho de XP reduzido Você receberá algo Para te mostrar Um ícone de sobrecarga de XP Aparecerá do seu lado No seu nome E no seu perfil No placar E no feed de mortes E você terá pelo menos Uma semana para exibir Para cada semana Você mantivesse a frequência De ganho de XP ativa Seu ícone de sobrecarga de XP Será atualizado Agora vocês tem tipo Um íconezinho de XP Que vocês podem ter Lembrando que isso aqui Afirma que vocês estão No caminho certo De ganhar XP etc Então mano Jogue em CS2 Nem que seja no mata-mata Deixa muita gente Ter uma mania De deixar o jogo Com um boneco lá no mata-mata Etc Offline Só para conseguir XP Eu não recomendo muito isso Eu recomendo que você jogue Até mais que competitivo Você vai ganhar XP E com esse XP Você tem uma grande chance De dropar A nova caixa Do CS2 Tá bom E além disso Você ter a oportunidade De ganhar a nova caixa Do CS2 Tem diversos outros benefícios Que além de você fazer isso Você vai juntando O seu bônus de XP Vai ganhar tag Vai ganhar um tanto de coisa E ainda vai ter a chance De dropar diversas outras caixas Tá bom E lembrando Quem pode dropar esses negócios Todo mundo que for Prime É hábito É hábito a dropar isso aqui Então se você não é Prime Twitch.tv Barra de xsgo1 Lá você tem uma grande chance De participar Das lives Assistir as lives E ainda ganhar um CSGO Prime Eu disponibilizei Dez Mais de oitocentos reais De graça Para todos vocês Que ir lá E ficar assistindo Tá bom Um grande abraço Para todos vocês Vou ficando por aqui Espero ter ajudado De alguma forma Dado alguma informação E é isso aí galera Um grande abraço Valeu Falou E fui E a próxima Eu vou te press inscrito Eu vou te press inscrito Eu vou te press inscrito